A gente viu o Rodrigo Simas agora há pouco, falando até que não pretende oficializar a relação com a Agatha Moreira, que tá bom desse jeito. Mas será que a Agatha vai falar a mesma coisa? A gente pode fazer um jogo dos casais da fofoca aqui, ó. Pra ver se um confirma o que o outro falou. Vamos ver o que a Agatha Moreira falou durante a estreia do Rodrigo Simas lá no teatro. Será que ela planeja casamento? Vamos ver. A Agatha Moreira marcou presença no espetáculo Prazer, Hamlet, protagonizado pelo marido Rodrigo Simas. Aproveitamos para saber da atriz se este ano vai rolar festa de casamento. Ela tem o Hamlet em casa. Eu tenho o Hamlet em casa, só pra mim. Só pra você, mas é incrível, né? O personagem, essa adaptação, pra ele deve estar sendo tudo muito novo. É demais, é um grande desafio, né? Tá sendo um grande desafio e quando a gente é casado, desafio em conjunto. Então, às vezes eu fico mais nervosa que ele. E ele aparece peladão no palco, tá todo mundo assim, ansioso. Mas as pessoas precisam entender que é muito mais que isso. Você não fica com ciúme? Não, não tem ciúme nenhum, imagina. Se for depender de ser o meu e ele, olha, realmente. Mas é tranquilo, é tranquilo. E tá tudo muito bonito, assim, sabe? Vocês não querem casar mesmo, porque a família é muito grande aí. É muito grande, não dá, não dá. Não dá, gente, não dá. Não é vontade mesmo, assim, ou a gente já se considera casado? É mais ou menos isso? Ah, a gente já se considera casado. Morar junto já é casamento, né, gente? E aí, não sei, não tem muito esse sonho. Uma festa, uma noite só, é melhor viajar todo mundo. A volta agora de Verdades Secretas, num outro formato, né? Mais calminho, pra toda a família. Mais calminho, mais calminho. E ainda assim, gente, não é pra criança, tá? Por favor. Agora, acho que mais pessoas poderão assistir, não só pelo fato de ser essa nova versão, mas também por estar no ar, né? É isso. Seja uma possibilidade de uma nova temporada? Olha, eu não sei. Se alguém souber, me avisa. Você gostaria? Ah, eu acho que a Giovanna é uma personagem que eu guardo com muito carinho, assim. E eu me entrego. E para quem estava com saudades de Ágatha Moreira nas novelas... Sim, sim. Novela do Valsir. Do Valsir com Luiz Henrique Rios, que são duas pessoas, assim, muito importantes na minha carreira, né? O Luiz foi quem me deu a minha primeira oportunidade dentro da Rede Globo. E o Valsir, acho que firmou um pouco ali, a minha história ali dentro, né? Um pouco não, bastante. Com todas as personagens desafiadoras que ele me proporcionou, sabe? Me deu de presente e confiou em mim, no meu trabalho.